Então eu vou pedir para vocês fazerem a apresentação e, de novo, quero agradecer muito vocês terem vindo aqui participar. Eu acho que tem que falar bem alto, porque o microfone não está aqui já vai me dizer. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vocês me escutam? Eu sou o Eduardo, faço parte do MTST, Movimento Trabalhador Sem Teto. Bom dia. Eu sou Carla, sou arquiteta e faço parte do Centro de Direitos Econômicos e Sociais, que é uma organização não governamental de direitos humanos. Eu sou Orlei, sou moradora do Morro Santa Tereza e conselheira do Cristal. Bom dia. Eu sou Jurema, sou conselheira do Orçamento Participativo da região Cristal há 27 anos. Pode passar para mim? Eu não fico na frente aqui? Pode, mas o que é que eu bati isso aqui? Ai, bom, tá. Resolvido. A extensão, o planejamento ali, ó. Acho que pode ficar mais de volta, se for a mulher. Tá. Não, fica sentadinho. Tudo bem? Me escutam? Tá. Tudo bem se eu ficar sentadinha aqui? Bom, então, eu fui convidada, primeiro, a agradecer o convite do pessoal aqui do Grupo da Extensão, da professora Lívia. Me convidaram para falar um pouco sobre o histórico de luta do movimento em defesa do Morro Santa Tereza. Para contar essa história, nós vamos fazer uma dobradinha, eu e o Orlei, porque ninguém mais legítimo para estar contando isso do que alguém que vive lá no morro. E para chegar na história do morro, eu trouxe antes algum contexto mais geral sobre o tema dos conflitos territoriais, na realidade, sem nenhum aprofundamento teórico, mas mostrando um pouco o que são esses conflitos e como que os movimentos têm se organizado, não só no Rio Grande do Sul, mas em nível de Brasil, e também internacional, para lidar com essa problemática, e que ferramentas eles têm utilizado, de modo geral, para estar denunciando violações que ocorrem a partir desses conflitos, mas também para, a partir desses mesmos conflitos, estarem se organizando para enfrentar, para resistir a essas violações. Então, com relação ao contexto, a gente trabalha um pouco na perspectiva de que os conflitos, ao mesmo tempo que eles demarcam uma desigualdade no território, porque nós vivemos numa sociedade desigual, onde é desigual o acesso das pessoas a um item básico da subsistência humana, que é a terra e a moradia. Então, ao mesmo tempo que esses conflitos demarcam, trazem à tona essas desigualdades, eles também podem ser vistos como uma oportunidade, como um dispositivo para as ações de organização e de resistência para a transformação. Então, as estratégias de resistência adotadas pelos movimentos sociais para defender o território e promover o direito à cidade, a partir do caso do movimento em defesa do Morro Santa Tereza. Então, ele vai mostrar um pouco como isso acontece, de uma forma mais detalhada. E, antes de entrar no caso do Morro especificamente, vou dar um quadro um pouco mais geral. Pode passar. Então, esse tema, essas disputas, essas questões de território, de conflitos, não é um problema só do Brasil, ele acontece no mundo todo. E existem movimentos que se articulam nacionalmente para trabalhar essa temática. No Brasil, nós não temos muitos dados sistematizados com relação aos conflitos territoriais. Conflitos, ela é uma palavra, um conceito bem amplo. Nós aqui vamos estar falando daqueles que envolvem a posse da terra, o direito de permanecer em determinado lugar da cidade. Existem dados com relação a conflitos da terra no campo rural, das disputas dos índios, na questão dos quilombolas. A CTP tem um anuário que traz um pouco de informações sobre isso. Mas, em nível de conflitos urbanos, o que nós temos hoje são algumas ações pontuais que dialogam um pouco entre si, mas que não chegam a configurar um quadro sobre esse tema. Então, existe uma política nacional de conflitos fundiários que, na realidade, não se estruturou como política. Na realidade, foi uma iniciativa que nasceu em 2006, a partir de um seminário sobre conflitos fundiários no Brasil. Um seminário que criou uma plataforma de como esses conflitos deveriam ser encarados pelas instituições públicas, e que culminou com uma resolução do Conselho Nacional das Cidades, em 2009, tentando estruturar uma política nacional de mediação de conflitos. Essa resolução, na realidade, tem um nome esquisito, é uma resolução recomendada. Ela recomendou ao Ministério das Cidades, na época, a estruturação dessa política, que trabalhava várias formas de interpretar e de conduzir esse tema dos conflitos territoriais, que eles chamam de conflitos fundiários. O tema dos conflitos também é objeto de pesquisa de alguns laboratórios de algumas universidades no país. O ETERN, que é o do Weiner, o IPUR, na FRJ, do Observatório das Emoções, na USP. Eles trabalham com conceitos diferentes de conflitos. Na realidade, os conflitos lá do IPUR é o conflito num aspecto mais geral. O Observatório das Emoções de São Paulo trabalha com o conflito de despejo, aquele que acontece, as emoções propriamente ditas, identificando tipologias, motivações, enfim, eles estão fazendo um mapeamento, se eu não me engano, há uns quatro, três, quatro anos, e o objeto deles é São Paulo, e com uma raiz, um braço, no Ceará também. Esse tema também é pauta do Fórum Nacional de Reforma Urbana. O Fórum Nacional de Reforma Urbana tem um GT Conflitos, a partir do qual ele fez algumas ações, vem fazendo algumas ações, no sentido de tentar coletar dados, fazer denúncias e fazer incidência nas estruturas institucionais no tema dos conflitos fundiários. E existe um grupo de trabalho, ou existia um grupo de trabalho no Conselho Nacional das Cidades. Existiu, existia, enfim. Porque o Conselho... Pode passar. Isso, só contextualizando. Então, a gente vinha num crescente... Volte dez casas. Bom, eu trouxe um pouquinho só para mostrar espacialmente. Na minha dissertação de mestrado, eu peguei a metodologia do Observatório das Remoções, tentei aplicar para um levantamento que eu fiz de situações de conflitos fundiários na cidade de Porto Alegre. São dados que vão até 2015. E não são, na realidade, a gente olha assim, acho que é pouquinho, mas esses que estão aí, são aquelas famílias, ocupações, que estavam, na época, ameaçadas de despejo. O ponto de partida foi uma informação que veio do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que era uma planilha com todas as áreas de Porto Alegre, da região metropolitana, que estariam com a cartinha lá da ordem de despejo na porta para a Brigada Militar ir lá executar. Então, olhando nessa perspectiva, é um número bastante representativo. Pode passar. Uma ação que vem sendo desenvolvida nos últimos dois anos, no âmbito do Fórum Nacional de Reforma Urbana, é um aplicativo, que é o mapa de conflitos fundiários, que tenta, que está se ensaiando, na realidade, através de uma ferramenta colaborativa, que é um aplicativo, está mapeando esses conflitos, porque eles são muito dinâmicos. A gente tem eles, daqui a pouco já houve a remoção, mas a gente precisa entender um pouco esse fenômeno para poder criar estratégias, tanto jurídicas, tanto institucionais, jurídicas, como também de incidência, para poder estar dando algum tipo de apoio. Isso é um aplicativo, tem lá, dá para baixar no celular, ele ainda está em fase experimental, é uma parte, dentro do Fórum de Reforma Urbana, as entidades que estão tomando a frente desse projeto, é a Habitat para a Humanidade, o C10, Terra de Direitos, que são organizações, uma em Pernambuco, o C10 em Porto Alegre, e Terra de Direitos no Paraná. E a gente ainda está tentando, agora, nesse momento, copilar essas informações, tentar construir um primeiro dado, uma primeira publicação com o perfil dessas ocupações no país. Pode passar. Em termos de incidência, tentando vir um pouco para as ferramentas, no âmbito também do Fórum de Reforma Urbana, em 2014, existiam 68 áreas com ação de reintegração de posse, que nem eu tinha comentado anteriormente. E aí o Fórum, na escala estadual, organizou o que a gente chama de uma missão, com o intuito de visitar algumas dessas áreas e de tentar fazer uma estratégia, uma ação de incidência, tanto no Executivo como no Judiciário, nas estruturas do Estado, para ver uma forma de frear esses despejos, de criar um momento antes disso, pelo menos, que oportunizasse uma mediação. Por alguns, isso é visto como legitimar o despejo, mas, enfim, críticas sempre tem, mas era uma forma de a gente tentar botar na pauta da visibilidade e tentar construir algumas formas de soluções para isso. Foi uma experiência muito bacana, porque a ação era visitar as áreas, depois visitar a Prefeitura, Estado, enfim, os atores e os órgãos do Estado implicados naqueles despejos, fazer uma audiência pública e juntar todo esse material, esse histórico que foi produzido pelas entidades, em nível de pesquisa e tal, sobre mediações de conflitos, para essas instituições, propondo a estruturação de um espaço de mediação no Estado, um espaço institucional. como resultado dessa ação, o SEJUSC estruturou, junto com a Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, um momento intermediário, uma estrutura de mediação, que eles chamavam as ocupações, eles selecionaram, no primeiro momento, 14 áreas, então, eles chamavam essas ocupações, chamavam os proprietários, e chamavam o Estado e o município, e tentavam construir um acordo entre as partes. Isso foi um estudo, um piloto deles, que, num primeiro momento, trouxe as áreas de ocupação privada, que o proprietário era privado, e, como resultado disso, houve oito mediações, se não me engano, um resultado numérico, mas, em termos mais profundos de análise, o que aconteceu, o que a gente percebeu, é que existia, de um lado, uma vulnerabilidade enorme daquelas famílias, tanto na questão do direito, do seu direito à moradia, mas como também no instrumental, na ferramenta técnica, que subsidiassem eles a construir uma proposta e a disputar um projeto. Então, de nada adianta as estruturas de mediação, se a gente tem, de um lado, um proprietário privado e todo o seu aparato técnico, advogados, arquitetos, engenheiros, estopóvicos, enfim, tudo o que ele precisa para justificar a sua tese, e, do outro lado, a gente tem as populações vulneráveis, violadas no direito à moradia, e sem sequer um acesso a um corpo técnico, em condições de estar levando um aldo, um projeto, ou um anteprojeto, um estudo de viabilidade, seja o que for, para estar contrapondo, ou até mesmo apresentando uma proposta. Então, foi uma mediação, é uma mediação que continua sendo injusta. Então, ela não consegue avançar muito nessa perspectiva, mas a experiência foi avaliada como positiva. Eu trouxe um livro ali, pouquinhos, mas que é um relato de experiências de mediações do Brasil, onde a gente traz alguns casos para mostrar um pouco como é que é essa realidade. Bom, a partir disso, houve, então, essa estrutura de mediação, ela se fixa dentro do sistema institucional, e o próximo passo, eles trabalham com as áreas que estão de propriedade pública. Nessa leva entra, por exemplo, a ocupação de lanceiros negros, que foi despejada há pouco tempo atrás. Então, assim, ela também... Uma outra coisa aparece aí, que é aquele que é o ente dentro da nossa estrutura responsável por garantir o direito à moradia através das suas políticas públicas, e é justamente o cara que está do lado, do outro lado, promovendo a ação de despejo das famílias. Então, a gente se depara com a outra realidade, com outro quadro, que nos instiga a pensar como se movimentar dentro dessas relações. Pode passar, por favor. Bom, em nível internacional, a gente trouxe para mostrar um pouco, para ilustrar... Ah, que bom! Um tribunal internacional de despejos, que é promovido internacionalmente pela Aliança Internacional dos Habitantes. Em 2018, ele foi realizado no Brasil, durante o Fórum Social Mundial em Salvador. Foi feita uma chamada pública no Brasil, onde as famílias, as comunidades, puderam apresentar os seus casos de violações de despejos. dentre os casos, cinco foram selecionados para irem até o tribunal apresentar os casos, as suas experiências, enfim. A sua denúncia, isso aqui é uma ação muito mais de denúncia. Foi convidado, então, para compor o júri, dois jurados internacionais, cinco jurados nacionais, que foram selecionados a partir do histórico, da expertise e da relação com a temática, e representantes dos movimentos sociais. Então, a ideia era criar, construir, a partir dos casos, recomendações às autoridades. Como é que passa isso? Eu nunca me... Ah, então, aqui um pouco dos dados que vieram a partir do tribunal. Os casos que foram apresentados, esse é o número de pessoas envolvidas no Amazonas, no Pará, no Maranhão, na Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, os verdinhos são os locais onde foram apresentados os casos. Ah, sim, olha só a pessoa. Lá, os números das pessoas. Bom, está saindo do forno a publicação que vai trazer o relato dos casos, os números e as recomendações que foram, enfim, feitas para os casos apresentados. Eu não me coordeno com isso. Ah, tá. Bom, entrando um pouco agora no caso do Moço Santa Tereza, achei que era legal mostrar um pouco do contexto para ver como é que nós estamos andando enquanto movimentos, assim, de diversas frentes. Então, o tribunal, por exemplo, no Brasil, ele aconteceu a partir de uma articulação local. Então, tinha um comitê internacional e um comitê local. Esse comitê local, ele juntou organizações, ONGs, do Brasil que trabalham com a temática. Então, estavam lá os CDS, Terra de Direitos, Habitat para a Humanidade, Instituto Polis, o SENDEC, estavam as assessorias populares, como o coletivo Margarida Alves, de Minas Gerais. Além disso, faziam parte do comitê nacional o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, a Central dos Movimentos Populares, a CMP, a CONAN, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores. É importante demarcar esses movimentos, que são movimentos que se articulam localmente nessa pauta urbana, nacionalmente, e alguns deles internacionalmente com essa questão da moradia. Entrando um pouco agora, entrando um pouco, não, bastante agora no caso do Morro Santa Teresa, a ideia é que... É, por favor. É mostrar, então, um pouco da história do morro e da luta desse coletivo nos últimos anos, até 2017. Eu tinha falado por lei, que eu tinha colocado em 2016, mas em 2017. Então, aqui apresentando um pouco onde está o Morro Santa Teresa. Na realidade, ele é... essa poligonal aqui, amarela. Na realidade, ele delimita, não é só o morro, o objeto que a gente vai estar contando a história aqui agora é a área da fase, que é um pedaço lá do Morro Santa Teresa, localizado na Zona Sul. Então, aqui está o estágio do Inter, que é a Beira Rio. Aqui a gente tem... Depois a gente vai mostrar mais detalhadamente o que acontece aqui dentro. Nós vamos contar a história do morro a partir de 2009, com o PL 388, que é o, digamos assim, o marco normativo, porque, obviamente, que ele não nasce em 2009, é uma história que vem antes, mas ele que determina todo o movimento de resistência que vem a acontecer depois disso. Aqui um pouco das características do que acontece dentro dessa matrícula, da área da fase. Então, na questão do ambiente natural, existe o topo do morro, existem as nascentes, existe uma pedreira que não está demarcada aqui, mas que ela também tem o seu papel dentro da matrícula da fase. Do ambiente construído, existem as instalações da própria fase que acontecem aqui dentro. Existem quatro comunidades que moram aqui. Depois eu vou mostrar elas mais de pertinho. Então, tem um patrimônio histórico importante dentro dessa matrícula. Todas essas coisas, então, fazem parte da problemática e elas assumem força, elas ganham força e viram a pauta e o tripé depois da luta do movimento. dando um zoom nas comunidades que tem ali. Nós temos a Vila Gaúcha, a Vila União, a Vila Ecológica e a Padre Cacique, que não aparece muito aqui porque ela está escondida embaixo das árvores. É a comunidade que está muito próxima das instalações da fase. Aqui um pouco de como é que aquela região aqui do morro, da área da fase, ela é interpretada, como é que ela aparece dentro do planejamento urbano. Então, em 59, ela está ali, mas para ela são vistas uma definição de sistema viário, uma permissão, uma coisa bem mais reguladora de desenho, uma coisa do sistema viário, o que é que pode construir, taxa de ocupação. Em 79, as áreas funcionais são demarcadas no zoneamento, se tiram as vias ali de dentro, se desconsideram as ocupações informais que já estavam presentes ali dentro. Em 99, 2011, dois dos três usos existentes ali, como o habitacional e o institucional, desconsideram dois. Todas as estratégias propostas reconhecem as questões relativas à paisagem natural, à paisagem cultural, buscando potencializá-la, mas não trabalha internamente todos os usos que acontecem ali no âmbito daquela região que ela é bem grande. E aqui, agora, eu vou pedir para a Olay me ajudar. Aqui tem uma linha do tempo que mostra um pouco das fases que viveu ali o morro. Está organizadinha por tempo, mas eu acho que a Olay podia contar a história, e aí, talvez, quando você for falando, eu vou demarcando onde é que você está falando. Eu preciso te prender na linha do tempo. Conta a história. E a Jurema também pediu ajudar. Está bom. Bom, em 2009, começou o Zoom, Zoom, Zoom. Sou ordei, sou moradora, mas morei aqui na Cidade Baixa, depois comprei uma casa lá e fui para lá, mas não sabia que era a área do Estado. em 2009, eu já estava fazendo parte, eu era, através da Jurema, eu estava lá no Conselho do Cristal, o OP, né? E aí, através de, amigos me contaram que tinha um plano, tinha um projeto na Câmara dos Deputados para votar, para vender o morro. foi aí que houve a nossa mobilização. Começamos em 2010, foi dia, era para votar em dezembro de 2010, de 2009, o fim de 2009, entrou de noite esse projeto e era para ser votado numa segunda-feira e nós conseguimos barrar isso aí. Aí foi um movimento, a gente não sabia nada, sabe que a parte, os moradores, sempre, quem mora em área pública, a gente não tem tanto conhecimento das coisas, a gente não tinha nada, a gente era completamente aéreo sobre aquilo, ah, vão vender o morro, o que é que vão fazer com o morro, né? E essa população toda que está aqui na volta. Aí que houve a mobilização, a primeira mobilização que a gente fez foi, não tinha 100 pessoas, a gente foi para a frente da fase. E aí fomos chamados de desocupados, de tudo que a gente imaginava, tudo era trabalhador, nós largamos o serviço porque era mais importante o lugar onde nós morávamos do que um dia de serviço. Foi o que aconteceu. E temos amigos, a gente não, aéreo, né? Geralmente a população carente, ela não tem essa, ela não foi feita para pensar, então eles jogam para cá, eles jogam para lá e a gente ficou naquela, né? Saímos de lá, agradeço o pessoal do PMT, né? Que nos ajudaram, que nos davam as estratégias, olha, o movimento tem que ser de vocês, não podemos nós do asfalto fazer para vocês. Então a estratégia é essa e essa, vocês têm que decidir, nós chorávamos, de noite, nós fazíamos reuniões e dizíamos, meu Deus, nós vamos bater com os poderosos, como é que nós vamos fazer? Não, mas é só a força de vocês que vai conseguir fazer com que eles nos ouvissem. E foi isso que aconteceu. Nós ficamos, a partir dali, a gente começou, foi para dentro da Assembleia, a gente começou a lutar, e olha, e essa luta, nós fomos para a rua, e agradeço a Carla, a Carlinha, mais o pessoal do MST, que tenha esse poder de estratégia, porque a população que está nessas comunidades, ela só tem elas próprias, e o poder público não chega até nós, eles não chegam se a gente não se fazer ver, se ouvir. Então foi aí que a gente começou. Fomos para a Assembleia, acho que foi uma luta que todo mundo viu, conseguimos dar uma visibilidade para o exterior, e é onde veio muita gente do exterior para lutar conosco. Veio gente dos Estados Unidos, da França, da Europa, toda para lutar conosco, que acharam que era uma luta justa, que foi o primeiro, acho que foi a primeira grande luta do Brasil que foi conseguido barrar um PL onde a a nossa governadora vendia todo, são 73 hectares de terra ali, com 5 comunidades, e vendia com porteira fechada, com o preço abaixo que era, que o Inter estava vendendo, os eucalipto, era abaixo daquele valor. Então, acho que todo mundo sabe como é que foi a venda dos eucalipto ali. e aí nós não admitimos uma coisa dessa, acho que assim, eles venderiam com a porteira fechada e nós ficaríamos onde para onde a gente ia, como fizeram, quando construíram a Cascatinha, foi no ano que eu cheguei em Porto Alegre. Eles pegaram todo aquele pessoal da Cascatinha, que eram as pessoas todas com dificuldade, eles jogaram no Morro Santa Tereza, onde era um ato, a tendência do poder público é excluir a população que mora central para longe, como estão fazendo, como fizeram ali com a Caicai, que levaram, o pessoal voltou de novo para o lado do Arroio. Então, assim, nós começamos a nos empoderar, eu acho que os movimentos da população mais carente e junto com essa faculdade, junto com toda essa gama de gente que tem o poder de ajudar a população, foi aí que nos deu força. E, desde então, eu comecei a lutar, agora conseguimos fazer com que entrasse, fosse votada a ex, foi feita conosco, nós ficamos noites, né, Carlinha, dentro de casa, fazendo a lei. Não era uma lei aleatória, não, nós fizemos a lei, nós, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve, e fomos para a Câmara de Vereadora aprovar, fazer com que os vereadores baterem porta em porta, e fazer com que os vereadores entendessem que aquilo ali era uma lei feita pela população, é a primeira lei de ACE que foi feita pela população de moradores de um lugar que era do Estado. do Estado. Então, aí começamos a ver que a população junta, unida, tem poder, e porque a cidade é do povo, e não só da população que tem o poder aquisitivo, que possa viver dentro desse contexto que aqueles mais pobres têm que, a cidade precisa crescer, joga eles lá na pitinga, lá onde esconde, aí esquece que a cidade cresce, a cidade vai crescendo, e aí quando aquele lugar entra aos olhos das grandes empresas, que é um lugar habitável, eles vão lá, tiram de novo e vão removendo, vão removendo como se fosse, como se não tivesse respeito, que vocês sabem muito bem o que acontece na cidade de Porto Alegre, que as grandes empreiteiras que mandam em Porto Alegre, não é a população que manda, não é? Então, é isso que acontece. Então, aí começamos a luta, conseguimos fazer com que o morro continuasse com as populações em cima do morro e o governo, quando saiu, o ex-governador fez um decreto onde dava os poderes para nós que não tirasse nenhuma casa de lá, mas, mesmo assim, nós não tínhamos garantia, o decreto a gente pode rasgar a qualquer momento como que acontece no mundo da... Aí, ficamos, fomos para a Câmara de Vereadores, fizemos essa lei, que é onde entra esse terpé, que a gente não... é cultural, é de moradia, não pode vender, mas ainda temos, ainda com o pé atrás. quando o governador Sartori entrou, a gente... ele até nos deu uma bandeira boa, achamos que nós íamos ter um contexto bom, que ia ser todo legalizado, a gente montou um GT de trabalho, onde as classes que estavam nos acompanhando nos ajudaram, o CENG, a IAB, o C10, e mais o corpo todo da Secretaria da Habitação do Estado, que também era a nosso favor, que já estava trabalhando nesse trabalho de regularização fundiária. E aí, quando nós abrimos o projeto, estava todo jeitinho, bonitinho, tiramos foto, fizemos coquetéis, tudo bonito, o governador, o presidente da FAS disse que não sentaria com os moradores para fazer o projeto. Ele disse que nós seríamos convidados, nós teríamos que ficar aguardando, nós seríamos convidados, não poderíamos entrar no projeto. Então, nós recuamos, assim, oba, não vamos fazer um projeto que nós não podemos optar. Nós temos que dar a nossa opinião, se é viável, se não é viável. Se o projeto é baseado nas grandes, baseado no projeto só do Estado, e nós, que somos moradores de lá, que nós somos o corpo que realmente é em discussão, aí nós não aceitamos. Aí ele resolveu desativar o projeto, desde então nós ficamos adormecidos, nós estamos adormecidos, nós continuamos fazendo reunião, mas na camufla, porque a gente não quer bater de frente, a gente não quer bater de frente, porque a gente já sabe a ideologia do nosso governador, e nós esperamos que, como é que vai ser agora para nós começarmos a batalhar de novo. E eu acho que foi aí que eu comecei a entrar nos movimentos sociais, porque antes eu tinha, eu não sabia nem como, aí comecei a ver os direitos, os direitos que a gente tem que ter, e eu acho que a população tem que ter esses direitos, quando eu digo que às vezes as universidades fazem o trabalho, mas eu acho que esse trabalho de campo dentro das comunidades que agora a professora Livre está fazendo, de os alunos conhecerem a realidade dentro do contexto da urbanização, eu acho que esse sabe, essa motivação que dá para cada vez mais a gente lutar, não só por mim, mas pela população, pelos que necessitam. Hoje eu milito no AP, junto com a Jurema, para que nós, sempre em prol dos outros, não de nós, porque a gente não ganha nada com isso, a gente se estressa, fiquei doente, tivo hospitalizado de tanto que a gente briga em prol das comunidades. Essa é a minha missão, no até quando eu não sei. Obrigada. Bom, quando eu cheguei em Porto Alegre, tinha um sistema muito agoniante. Meu nome é Jurema, eu sou conselheira do OP há 27 anos, entrei para dentro dos movimentos, já não aqui, eu já vim de Uruguaiana militando, eu não sou daqui, sou de família de militância, minha mãe sempre foi em defesa, como a Olhei disse dos outros. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, no bairro Cristal, que eu moro lá há 27 anos, aquilo ali, ele era movido por comunidades, ali onde eu barra shopping, ali tinha 1.400 famílias, que era a Campos Velho, a Campos Novo, era a Caicá, era o Estaleiro Só, e era a Diário de Notícias, e era uma sucessão de comunidades. E uma maneira estranha de fazer com que as comunidades saíssem daquele local ali, era botar todo mundo dentro de um ônibus, ir lá e mostrar uma área e dizer aqui que vocês vão morar, e eu não sou, não me conformava com aquilo. e aí comecei a militar, o pessoal começou, acho que a primeira coisa de uma militância é chamar a comunidade junto, porque quando você milita sozinho, você é fraco, quando você milita com a comunidade, você te fortalece. a história do morro foi triste até, porque a gente foi chamado para uma reunião lá no Veleiros, e a gente chegou lá e estava lá sendo exposto, todas aquelas áreas ali do bairro Cristal, sendo vendido para o grupo Pão de Açúcar, com nós tudo ali dentro. Eu não moro na Santa Tereza, mas eu morava na Campo, ali no Diário de Notícias, onde estava sendo vendido para o Walmart, onde estava sendo vendido para o Pão de Açúcar, sem a gente saber, e ali a gente começou a dizer que não, que não era assim, a gente estava sendo vendido junto, praticamente. Eles dando uma outra área em um outro lugar e nos levando sem a gente resistir. Começamos a nossa resistência. E ali do Cristal se criou grande resistência para que outras comunidades se organizassem, prova está aqui o Princesa Isabel, que, por exemplo, os da gente resistiu, o Princesa Isabel, eles fizeram e o Princesa Isabel ficou ali. A gente achou que tinha que dar um basta de achar que nós, pobres que moramos, sermos a vergonha da cidade. Quem não sabe da história da Restinga? A Restinga foram pessoas que foram levadas para lá porque era vergonha para Porto Alegre. mas, no entanto, eles chegaram lá, eles se organizaram e hoje eles lutam para se emancipar de Porto Alegre. Então, a gente pode fazer isso, sim. A gente tem que resistir, sim. E, infelizmente, tudo tem que ser na base da resistência, do movimento, da participação e, como a Orlei disse, do conhecimento. A gente foi buscar conhecimento. porque a gente que sai de dona de casa para buscar um conhecimento num contexto maior aonde envolve finanças, a gente quase sempre, muitas vezes, a gente é humilhado, é chamado de louco, que não vai dar certo. Há poucos meses, nós tivemos uma batalha perrenha com o senhor Nelson Marquesano. Por que não dizer o nome dele? Eu digo porque nunca tive medo de dizer o nome de quem está fazendo. sou da fronteira e, na fronteira, se aparta o gado e dá o nome. E eu, para mim, ele não passa disso. Quando a gente menos esperou, quando foi para sair as comunidades dali, do cristal, a gente sentou com o banco, o banco BIRD financiado, o banco veio, comprou as áreas, decretou, para moradia para moradia, das comunidades, só que, para nossa surpresa, ele perdeu agora o financiamento por falta dele ir dialogar com o banco. O banco não quis emprestar o dinheiro para o vice-prefeito, porque quem tem a responsabilidade era o prefeito e não o vice. O banco veio e retirou. Tu pensa em uma pessoa que vem de uma missão do banco, que emprestou um dinheiro para fazer 2.500 moradia para pobre. E o pessoal do banco chorar porque tinha que levar o dinheiro de volta na nossa frente, isso aconteceu. Só que, para nossa surpresa, ele estava vendendo as áreas que estão reservadas para moradia das comunidades. E sabe por que ele está vendendo? Porque o cristal é uma das áreas mais ricas agora de Porto Alegre. A nossa resistência é manter essas famílias morando do lado do Barra Shopping. Por que não? A gente ajudou Criar o Cristal. A gente vai ficar morando ali. Aí a gente fez um grande movimento, foi no Ministério Público, conseguimos fazer com que as áreas, o banco nos ajudou, o banco veio e nos ajudou fazer com que ele não possa vender aquelas áreas para outro fim, a não ser as moradias. e quando a população se der conta dos direitos que eles têm, a gente consegue fazer muita coisa. E esse é o nosso papel, quando se desconselheira do OOP, esse é o nosso papel. Nós vamos lá na reunião, nós discutimos com o governo, nós trouxemos para a comunidade e nós ajudamos a comunidade a se organizar. Nós somos a voz daqueles que se intimidam porque acham que um prefeito sentou na prefeitura é Deus, que ninguém pode chegar perto dele. Então, nós somos as loucas que vamos lá enfrentar ele de igual para igual, olhando para ele e dizendo que ele não pode atropelar todo mundo do jeito que ele quer. A gente vai até o governo e diz para ele que ele não pode atropelar as comunidades. Então, nós não só brigamos por moradia como nós hoje, infelizmente, hoje a gente tem que brigar por saúde, por educação, por segurança, e nós fizemos esse intermediário. Temos sendo meio que, diga-se de passagem, muito desiludido, porque tudo aquilo que a gente tinha como projeto e expectativa de vida hoje está assim, parado, nada anda, nada funciona, e para uns está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. A gente já está conseguindo, de uns anos para cá, essa mudança de que as comunidades têm que ir cada vez para mais longe. Começamos, a semana passada, a gente começou uma discussão, um debate sobre modelos de moradia, porque nos modelos novos agora é verticalizar. Nós temos hoje em Porto Alegre praticamente uma selva de pedra. A gente olha, é só verticalizar, está se acabando as moradias plenas. E para o governo, ele acha assim, porque é para fazer moradia para pobre, pode fazer cinco, seis andares com escada. E eu disse não. A gente foi no Demab e eu disse não. Se for fazer, tem que ter elevador. Vocês estão fazendo casa-moradia. Ah, mas a gente vai fazer casas, apartamentos, prédios adaptados. Quem é velho fica em cima, quem é cadeirante e quem é novo. Tá, e quem vai morar em cima não vai envelhecer. Ele vai ficar sempre novinho porque ele vai sempre subir a escada. Quero dizer, pobre faz rancho, pobre compra comida e gosta de comprar montes de sacola. E aí sobe seis, sete andares. Então, a gente já começou esse debate. Isso chama-se discutir direito com um contexto sabendo do que quer. Quando a gente sabe o que quer, que a gente vai para dentro de uma luta. E o mais de tudo tem que ter assim, disponibilidade, coragem e boa vontade de fazer pelo próximo. Porque eu não estou lá para defender o meu apartamento. Poderia querer que o meu bloco tivesse escada e o dos outros não tivesse nada. Não, é um conjunto. Nós somos um conjunto. Eu não posso querer que o cristal fique lindo, maravilhoso e que a rexinga não tenha nem luz. Nós somos conselheiros do orçamento participativo da cidade de Porto Alegre. Nós defendemos a cidade, a comunidade de Porto Alegre, os estudantes de Porto Alegre, a segurança das famílias de Porto Alegre. E com isso vem todo um contexto de às vezes de decepção e às vezes de algumas conquistas. Mas não é fácil. E como a Orley disse, é muito importante que quem está fazendo uma faculdade que caminhe dentro das comunidades, porque é uma coisa que eu discuto muito sobre a mídia, porque a mídia faz uma coisa muito ruim da nossa comunidade. Tipo, dá um problema lá no cristal, eles não dizem, olha, foi na rua tal, eles já dizem, olha, mataram um lá no cristal. Parece que todo mundo que mora lá é criminoso. Esses dias, eu tive uma... Meio que, quando falam da minha gente, da minha vila, eu meio fico... Eu enlouqueço. Uma pessoa pegou e disse para mim assim, eu disse, não, mas vamos fazer o itinerário do ônibus T3. Deus me livre que eu vou passar na Cruzeiro. Ali só tem gente que mata. Eu disse, não, você não conhece a Cruzeiro. A gente tem muita gente, a gente tem médicos dentro da Cruzeiro. A gente tem adolescentes que hoje estão se formando em advogados dentro da Cruzeiro. Não é isso. Esse contexto de dizer que um grupo de alunos não pode fazer uma visita em uma comunidade para mapear, para conhecer, não é verdade. Se alguém se disponibilizar, entra em contato com as lideranças, porque cada comunidade tem uma liderança. Umas muito participativas, outras não muitas. Mas tem para acompanhar, para mostrar para vocês que vão fazer faculdade, principalmente de arquitetura, que vocês são o futuro do modelo novo de Porto Alegre. Conhecer as partes, os lugares que tem em Porto Alegre, para que vocês, enquanto arquitetos, nos ajudem, inclusive, a mudar a cabeça, muitas vezes, de governos. A gente conta muito com vocês para essa mudança. Nós estamos aqui, sim, como liderança comunitária, como diz, a gente é, para essa defesa, para que vocês também possam fazer um trabalho e ter a visibilidade da cidade de Porto Alegre. Porque acaba que a gente conhece Porto Alegre cada canto, não é, Orley? Porque, quando você vai trabalhar a necessidade, a gente é obrigado a conhecer. Eu preciso fazer a defesa lá da área dele, eu tenho que conhecer. Eu tenho que ir lá. Eu não posso fazer uma defesa ao longo. É isso que eu digo. As pessoas não podem chegar, o governo não pode chegar atropelando. O Marquesan não conhecia nem o que era o buraco quente, que é ali do lado da fase. E aí, hoje, ele é o prefeito de Porto Alegre, ele não conhece Porto Alegre, ele chega e acha que dá para atropelar todo mundo. E olha que eu não sou política, não sou partidária, minha bandeira mesmo é liderança comunitária. Partido, eu escolho alguém que eu acho que vai fazer alguma coisa que preste e é naquela pessoa que eu vou votar. Digo isso de coração, porque a minha bandeira que eu acredito é o movimento comunitário, é o orçamento participativo, onde a gente antigamente tinha as finanças da prefeitura esclarecida para a gente. Hoje não. hoje vem só aquilo que mais ou menos dá para a gente discutir. Antigamente, a gente discutia centavo, centavo que ia ser gastado na prefeitura. Está lá, a LDA, agora eles levaram para a Câmara a LOAS, a lei de orçamento de orçamentária que o prefeito pode gastar para o ano que vem sem aprovação do OOP. depois de 27 anos que eu estou no orçamento participativo, todos os anos a gente assinando essa lei orçamentária do que o prefeito tem, do que ele pode gastar, passando pelo OOP, passando pelas 17 regiões da cidade para aprovar, pela primeira vez foi sem a nossa aprovação. E sabe por que nós não aprovamos? Porque não veio nada que fosse a favor da comunidade, que fosse a favor de Porto Alegre e sim do governo. Então isso para nós é muito triste. Eu acho que esclareci um pouquinho do que a gente faz. A gente tem reunião segunda, terça, quarta, quinta, e às vezes a gente sai para uma reunião que nos convidam e a gente chega lá e leva alguma surpresa como essa aí que era vender o morro, vender todas as áreas lá. A gente começou a fazer esse movimento, a gente começou pelo movimento do estaleiro, a gente não é contra a cidade crescer, a gente não é contra a modernização, mas a gente quer ser respeitado. Quando teve aquela ideia de fazer prédios na orla do Guaíba, a gente barrou. A gente fez um grande movimento, porque o Guaíba é nosso, a orla é nossa e não é justo encher as pessoas. Agora estão se glorificando com a orla que fizeram. Estão se achando ó com a orla. Mas em nenhum momento dizem que foi um movimento de Porto Alegre, que foi um movimento dos movimentos que não deixou, porque hoje se corria o risco de não se enxergar mais o Guaíba. E se a gente continuar ficando quietinho dentro de casa, ainda corre o risco de quererem fazer prédios no Guaíba. Quer dizer, é meio que estranho dizer que Porto Alegre é de todos que eu curto e que eu cuido. Às vezes eu fico perguntando até quando. eu agradeço a todos, eu preciso ir trabalhar que eu vou para a gravata e ir trabalhar. e mais um pouquinho de história do Morro. Boa aula para todos. então, né, agora é um pouco algumas ilustrações dos momentos que a lei colocou ali. então, quando houve a UPL 388, em 2009, propôs a venda da área, que houve uma mobilização em massa, que a lei estava relatando ali, tinha, então, o pessoal do lado de fora da Assembleia Legislativa, na rua, moradores, as ONGs, o CENG, o SAERGS, o SIMP, o CEMAP, as entidades profissionais tipo o IAB, a AGB, os ambientalistas, todos eles, contra o PL, alegando a alienação do patrimônio público, o valor da avaliação, a remoção das famílias, a falta de um projeto para a fase, a questão do patrimônio ambiental que estava implicado. Do lado de dentro, a base governista, junto com ela, a FEComércio, a VOMPAR, Fundação Maurício Hirost, que é sobrinho, a OAB, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, SEDICA, tentando, em prol do PL 388, alegando a descentralização da fase, a qualificação das instalações de atendimento e as diretrizes do ECA. Então, era uma disputa que acontecia fora e dentro da Assembleia, dentro pelos caminhos institucionais, no sentido das pressões políticas que ocorrem, tipo um caldeirão e eles lá dentro discutindo, poucas pessoas entram, fecham as portas, aquele momento tenso da vida de quem está lá na luta. Aqui tem um mapa mostrando um pouco de quem eram os atores que estavam em suas relações. Então, a gente tem, no campo local, as associações de moradores, a AGAPAM, o Solidariedade, que é uma ONG também, o Cidade, a Acesso, que é uma ONG, a Prefeitura, a Câmara Municipal, e o Sindipan, que agora não vou me lembrar o que é. Então, numa escala mais estadual, a CE, a FASE, a SEMA, que os órgãos mais públicos, institucionais, do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, em nível estadual, os sindicatos, os sindicatos filiados à CUT, a gente tem os movimentos de escala estaduais, mas que com abrangência nacional, tipo o MST, os grupos, tipo a Maiujama, a RBS, Instituto Volpar, também, a relação deles com a mídia, Maiujama, Grupo RBS, na realidade, são o mesmo grupo, a questão da Vompar, o que a Vompar queria lá, a Vompar, Coca-Cola, a gente tem que fazer todas essas conexões para entender as motivações daqueles atores que estavam no slide anterior. Então, é um exercício bacana para a gente ver como é que elas se articulam. As próprias ONGs também, ou movimentos, que se articulam também em uma rede nacional, então, como é que isso reverbera nas diferentes escalas. Aí, um pouco falando da organização do movimento, a direção e organização dos atores é uma organização horizontal, então, o movimento, ele era esse conjunto de associações de moradores, sindicatos, ONGs, que tinha um princípio que orientava a sua ação, que era uma carta de intenções que foi construída naquela linha do tempo lá, o movimento se reúne pela primeira vez em 2010, entre 2010 e 2011, eles constroem uma carta de intenções pautada num tripé, moradia, regularização fundiária, descentralização da fase e o parque ambiental, o movimento, então, reúne esses três interesses e constrói uma carta de intenção pautada nesses três interesses, na lógica de que um tinha que trabalhar em diálogo com o outro. E aí vem a questão da natureza da ação, que são as práticas, as maneiras de fazer, a forma, então, como o movimento pôs em prática esse tripé. Aí a gente entra um pouquinho agora nas ações, que elas são de dois campos, uma tática mais, assim, imediata, que foi a mobilização para derrubar o PL, que foi aquilo que o Leigh contou, a gente foi, foram para a rua, mobilizou para, não tem mais PL, caiu o PL, conseguimos um reconhecimento do governo do Estado de que o direito da moradia das famílias está garantido. Para tudo. E agora? Como é que a gente se movimenta para a frente? E aí vem, então, toda uma ação estratégica pautada na Carta de Intenções. Dentro do âmbito desse processo todo, foram mapeadas 47 ações que foram classificadas e analisadas, isso no âmbito da dissertação do mestrado, mas que eu vou só falar agora aqui o grupo delas, rapidinho, para a gente entender as que foram mais estratégicas. Uma delas foi a questão das AEs. Essa foi uma construção de muitas noites de reunião lá no morro, onde a gente tinha uma intenção de demarcar no plano diretor a área especial de interesse social, mas, sem desconsiderar o tripé, a gente também teria que pensar na questão cultural, do patrimônio cultural e ambiental que estava lá. Nós não podíamos propor, não tínhamos força de propor uma lei dessa envergadura de iniciativa popular. Então, obviamente, nós precisávamos de um vereador parceiro que comprasse essa ideia conosco e pudesse, inclusive, nos mostrar como que funcionava dentro da Câmara de Vereadores tramitar essas coisas lá dentro, porque nós tínhamos que disputar isso dentro da Câmara de Vereadores. Então, a gente ficou um ano estruturando, discutindo, se era estratégico entrar com a ex separado das outras coisas ou se a gente tinha que entrar com tudo junto, discutir, ah, se nós entrarmos com tudo junto, a gente perde tudo. Tudo junto é a questão do parque, a questão da moradia e a questão do patrimônio cultural. Aí nós decidimos, depois de muitas reuniões, que seria tudo junto, formulamos, quando a gente fala formulamos, eram as lideranças, era o CDS, a acesso e os nossos, o SAERGS, o IAB, o CENG. Então, nós construindo isso junto, saiu essa proposta aqui de zoneamento, as AEs, das áreas, a área de patrimônio ambiental, especial de preservação do patrimônio ambiental. E aí, então, a Lei Complementar 717, de 2013, definiu esse zoneamento na área da fase. para conseguir fazer isso, o movimento colocou essa proposta normativa embaixo do braço, mapeou, entendemos as comissões da Câmara de Vereadores, qual é o caminho que aquela lei ia fazer lá dentro, mapeamos os vereadores que iam estar em cada comissão, estudamos o perfil deles, visitamos eles de porta em porta, e eles ficavam muito felizes quando nós viam, porque eles adoram a visita do povo. e aí, quando eles diziam que legal o projeto de vocês, nós tirávamos uma foto com eles, e no dia da votação estávamos todos lá com eles estampadinhos. Mas, mesmo assim, nesse dia, que não tem a foto aqui, mas nesse dia, quando a lei estava lá, nas cabeças para a votação, a Prefeitura de Porto Alegre apareceu lá e queria que nós tirássemos a lei, nós falássemos com a nossa vereadora, que estava conduzindo isso lá dentro, que nós tirássemos o projeto de lei, porque ele tinha erro. Eles diziam, a Prefeitura de Porto Alegre alegava erro técnico na proposta. E nós começamos a discutir o erro com os técnicos, a assessoria técnica do movimento começou a discutir, queríamos que eles nos dissessem o erro técnico para nós poder discutir. Eles disseram, não, a gente tem que retirar o projeto para poder fazer essa discussão. E a gente não retirou, e enquanto nós ficávamos lá no tira, não tira, tira, não tira, tecnicamente, os vereadores todos votaram unanimamente pela aprovação do PL. Então, isso foi assim, eu lembro o Vinícius nos tocando, não precisem mais discutir com eles, a gente já ganhou. Então, para nós, hoje, isso é uma ferramenta normativa, que sim, ela foi construída nessa forma que eu relatei, mas ela é uma das ferramentas que segura, porque eu sempre me com as NAN, que segura a nossa luta lá naquele território ainda. Nós temos duas questões importantes, uma é essa lei e a outra é a ação judicial que tramita com relação ao morro que condenou o Estado, que depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas ela é uma conquista bem importante, a questão do zaneamento. Uma outra ação, entre várias, importantes também, foi as questões relacionadas à participação e inserção em espaços decisórios. Uma das questões que andavam junto, caminhava junto com essa questão macro do morro, era as emergências das comunidades. A gente fazia a reunião do movimento para discutir o morro, as estratégias, a cidade, a política, e vinham as gurias com uma pauta, com uma listinha de coisas que era da urgência delas. Delas porque é uma mulherada que toma frente no morro lá. Que eram coisas óbvias da sobrevivência de qualquer um. Tipo, a orleira era uma que chegava e dizia, gente, eu não aguento mais queimar os meus eletrodomésticos dentro de casa. Eles não tinham luz, energia elétrica, lá no morro. E aí começou uma caminhada gigante de vamos colocar a luz, vamos levar a luz. E aí, com quem a gente conversa, quais são os espaços, aí vai no Estado, vai na CE, bate na porta, a porta não abre, bate de novo, e assim foi, eu leio. Então, foram 37 reuniões com diferentes atores estatais para tentar viabilizar não somente a questão da luz, a luz é um exemplo, o resultado é que hoje existe luz, tanto na ecológica como na União Santa Tereza, mas também reuniões. Na Gaúcha também. Isso, na Gaúcha também. e reuniões também para avançar na regularização fundiária. Porque, na realidade, as ações que vinham acontecendo até ali, elas tinham que ter um resultado material lá na vida da Orley, na realidade. A luz era uma questão, mas a questão da regularização fundiária, entendida como um processo jurídico, mas também, principalmente, urbano e físico, porque a realidade espacial do morro, com exceção um pouco da ecológica, não, da Padre Cacique, ela precisa de intervenções, de qualificação. Então, a regularização fundiária tem um papel fundamental para dar materialidade para esse tal de direito à moradia que a gente está falando. E aí, a gente fez muita reunião lá porque o Estado se comprometeu com a regularização fundiária. num decreto que a lei mesmo falou lá que era frágil. Nós precisávamos que aquele decreto caminhasse numa ação concreta, que é o quê? O Estado, com dinheiro, contratando, primeiro, um cadastro socioeconômico, um levantamento topográfico, os laudos ambientais, geológicos, para poder começar a fazer um projeto para aquelas áreas. E as reuniões que aconteciam no Estado eram todas nesse intuito de fazer isso avançar. Eles contrataram uma empresa, fizeram topografia, fizeram cadastro socioeconômico, fizeram os laudos, levaram quase cinco anos para apresentar o resultado desses estudos. Só para dizer o tempo das coisas um pouco. Bom, avançou. Foi. A questão aqui, então, da luz, quando eles foram instalar os postes de energia elétrica lá, isso teve toda uma discussão de território, de planejamento, como assim a gente estala os postes sem ter o projeto urbanístico, mas o acesso tem menos de um metro, vai ter um poste ali, e como é que faz isso? E a SEA argumentando tecnicamente, nós contra-argumentando do outro lado, o que está nos motivando, aquela galera tem que ter luz, como é que a gente faz, provisório ou não provisório, cobra ou não cobra, quanto é que é? Como é que a gente leva aqueles postes lá para cima? Tipo, aí tinha os postes em que a gente olha, parece de concreto, mas eles são de plástico, um homem só carregava o poste lá para cima do morro. Então, enfim, toda essa função fez parte dessa etapa aqui. Um outro conjunto de ações tem a ver com a questão mais simbólica, cultural desses processos, que foram adotadas, então, sete estratégias. teve um cadastro das famílias logo no início da ação, lá em 2009, onde o MST teve um papel central nessa parte de mobilização. Teve o boletim informativo do morro, concurso público, então, várias ações começaram a ser direcionadas para o morro de modo a dar visibilidade para as ações que iam começar a construir uma cultura na cidade de preservação e de manutenção daquele espaço da cidade. as caminhadas também, fotos, mapas, história do morro, as audiências públicas, as caminhadas. Então, aqui é uma atividade lá no morro, aqui é uma das caminhadas, camiseta, exposição na redenção, enfim, muitas coisas foram feitas para criar esse espírito de levar o morro, fazer com que aquela área ali se tornasse uma área da cidade, das pessoas, uma apropriação. E acho que... Foi. Aqui a questão jurídica, então, junto com tudo isso, tem uma ação que tramita no judiciário, uma ação civil pública, está ali o número dela, que tem um pedido de concessão de uso especial para fins de moradia dentro dela também, mas a ação é no sentido da regularização fundiária. Essa ação, ela foi, voltou, aí eu não sei falar nos trâmites jurídicos, porque não é meu campo, mas quem conduziu isso dentro do movimento foi o professor Jacques Afonso da Acesso, ele é o assessor jurídico do movimento, então, na realidade, era uma ação que ia, voltava, e a gente sempre muito atento aos movimentos desse processo no judiciário, e as respostas que o Estado vinha dando nele, e como é que a gente se movimentava a partir disso, é uma ação civil pública que nos favorece enquanto movimento, porque ela obriga o Estado a fazer a regularização fundiária, obriga de um modo estranho, mas obriga, ela vai lá e lista que tem que colocar rede de energia elétrica, rede de telefonia, a gente ria quando lia aquilo, mas várias redes, 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 muito a ver com a parte física da coisa, mas sem falar, enfim, sem dizer muito como, nem o próprio Estado dizendo muito como, o como a gente queria, a gente estava dizendo, a regularização, é isso, é um projeto, mas, enfim, por isso, o grupo de trabalho que a Orley colocou ali, também contou, que era importante, a nossa ação, ela trabalhava na questão do garantia do direito à moradia, mas também do morro e do movimento estar dentro das discussões, para isso existiam dois decretos, um decreto que garantia o direito à moradia, que era esse que tinha que caminhar para a regularização fundiária, e um outro decreto que falava da instituição de um grupo de trabalho institucional dentro do Estado, agrupando os atores para discutir um projeto para a área da fase no Morro Santa Tereza. Dentro desse grupo institucional estavam representantes do movimento. Esse decreto é de 2012, o primeiro movimento que aconteceu para ele se estruturar foi em 2013. Ele era sempre pauta das nossas reuniões com o Estado, mas em 2013, não em 2014, foi no primeiro ano do governo do Sartori. Foi quando a gente achou que nós íamos conseguir um diálogo com essa gestão. Eles nos chamaram para conversar, eles olharam o decreto, eles disseram para nós, olha, é tudo o que a gente quer, um movimento organizado com propostas e uma parceria. E nós, bom, então é nessa onda que a gente vai surfar. E vamos lá. E aí a gente tentou, e eles disseram, não, vocês têm que indicar os nomes, e nós fazemos a reunião no movimento, quem vai, quem não vai. Não, acho que a gente tem que ter um de cada comunidade, tem que ter um do jurídico, um do urbano, selecionamos os nomes, mandamos. Fizemos uma posse linda lá no centro administrativo em março de 2014, menos de 30 dias depois, o governador extinguiu o grupo de trabalho. Alguém se deu conta que a importância que aquilo tinha, o peso que aquilo tinha de transformação, e o decreto foi para o Beleléu. E aí, então, a gente se deu conta que a gente, aí em seguida veio as eleições município de Porto Alegre, e a gente começou e veio todas as discussões com relação ao patrimônio público, a gente tem, tudo tem uma conexão, e aí o governo do estado pôs as áreas das fundações à venda numa proposta, num projeto de lei, e nós temos articulações, nós somos um movimento muito organizado, nós temos nossos informantes, e aí nós ficamos sabendo que na proposta, na minuta da lei, estava a fundação, a fase, a fase era onde estavam as comunidades, e aí a gente fez, teve uma audiência dentro da assembleia, a gente foi para dentro da assembleia de novo, dizer que, bom, nós tínhamos que criar algum critério, nós não compramos a briga das fundações no todo, mas a gente disse, olha, se é isso que vocês vão fazer, todo mundo, como foi aquele momento no estado de tensionamento, a gente falou, olha, as fundações, áreas, patrimônio de fundações, que tem gente morando, está fora dessa lista, fora dessa lista, e com isso a gente conseguiu tirar de novo, a gente salvou ali a galera do morro, mas também outros casos, porque tem outras áreas de fundações, da Zobotânica, por exemplo, que tem ocupação, e não dá para simplesmente botar a venda sem resolver o problema, e tirar as pessoas como se elas não fizessem parte do meio ambiente também, nós não somos uma coisa a par disso, nós somos parte disso, então, a gente tem que olhar para essas coisas, então, teve um momento tenso ali de novo, e aí nós pensamos, bom, a gente pode perder o que a gente tem, que é, por exemplo, o zoneamento, porque o morro está inserido numa área de Porto Alegre que tem um valor comercial estúpido, a gente passa por ali e vê a transformação que aquela região da cidade está tendo, a gente brinca, o pessoal lá no C10, quando a gente está conversando, a gente brinca que a gente vive um momento de banheirização das fachadas, gourmetização da cidade e hipsterização da vida, porque, na realidade, tudo é gourmet, então, tudo é gourmet, e gourmet é caro para caramba, então, gourmet expulsa uma galera da história, então, ali, aquela parte ali do Iberê Camargo, Pontal, aquilo ali já está virando uma outra coisa e o morro está ali, gente, eu fico passando, gente, o morro está ali, e a galera que mora lá fica olhando, está vindo, está chegando, está na volta, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem que estar atento, sempre com um sistema de alerta ligado. Aqui é um pouco dos objetivos que o movimento tinha e se eles foram atingidos ou não, a visibilidade se atingiu, as denúncias de violações, elas tiveram resultados positivos, derrubaram o PL, a concessão de uso especial para fim de moradia, que, teoricamente, eles teriam direito, ela foi negada, teve uma discussão bem importante, assim, forte, junto com a Procuradoria-Geral do Estado sobre esse tema, ainda na gestão do Tarso, lá já tinha essa disputa, mas a gente não conseguiu, ela foi negada, a CP que ainda tramita, a questão de provocar uma ação estatal do Poder Público, uma resposta para as demandas do movimento, que são as ações meio, elas não puderam ser avaliadas na época, mas a gente teve um GT destituído, a gente tem uma regularização fundiária que começou com os estudos, se a gente pensar que teve, eu não vou lembrar o valor agora, mas foi com mais de 100 mil reais, a primeira etapa da regularização fundiária que foram os estudos, cadastro socioeconômico, topografia, laudo geológico, tudo isso o Estado fez e jogou o dinheiro no ralo, porque agora não valem mais nada todos esses estudos, tipo cadastro socioeconômico, se for fazer, tem que fazer de novo, levantamento topográfico, tem que fazer de novo, então, o que a gente está fazendo, como é que essa coisa vai avançar se a gente dá dez passos para frente, um para frente e dez para trás. a questão de propor alternativa para suprir a ausência do Estado, realizar cadastro, montar grupo de projeto, essas ações, essas iniciativas no movimento, elas não chegaram ao fim, porque ela esbarra em uma questão que foge a nossa alçada. Em muitos momentos, a gente pensou no movimento, as gurias, principalmente o pessoal das comunidades, diziam, olha, a gente tem arquiteto, a gente tem engenheiro, a gente tem, por que a gente não faz um projeto de regularização fim de área? Porque a gente tem uma limitação, nós não somos o Estado, a gente não vai botar cano lá no morro, a gente não vai conseguir fazer a intervenção física na envergadura que tem naquele território, a gente precisa do Estado. Nesse momento, a gente consegue fazer outras coisas, mas essas coisas a gente não consegue. Então, acaba que fica um pouco, não chegam ao fim, elas não conseguem materializar muito. Essa parte aqui, a gente podia, não pode passar. e aí, as estratégias também, aí eu vou só lá para o final, que é uma relação dessas ações com as políticas públicas. As estratégias que foram utilizadas pelo movimento, elas não só contribuem de uma forma efetiva para a promoção do direito à cidade, quando elas buscam essa interdisciplinaridade, quando elas juntam não só as disciplinas, mas os olhares sobre um problema. A gente tinha lá pessoal que defendia a questão ambiental, que via de regra entra em conflito com a questão da moradia. Isso é comum. E lá a gente tentava fazer o exercício contínuo de diálogo entre essas duas coisas. Então, era na mínima coisa, era do tipo, estão ocupando lá a parte de baixo e o lado ecológico. Ah, mas lá tem as nascentes, tem que tirar o pessoal de lado. E as gurias diziam, olha, mas a gente vai lá meter a cara, a gente tem que se mudar do morro. E aí, não, então o que a gente faz? Vamos lá falar com a SEMA, vamos denunciar não sei aonde. Então, tipo, eram questões importantes de pontos de vista, de motivações. Tinha o pessoal lá que trabalhava na fase, também que tinha a questão da descentralização e como é que o patrimônio histórico daqueles prédios dialogam com o projeto de moradia, como é que aquelas pessoas que moram lá na Padre Cacique ficam lá ou não ficam lá, com as instalações, enfim, muitos conflitos que é do território que estavam presentes, estão presentes, dentro dos atores que estão no movimento. Então, isso é importante para construir um caminhar conjunto, a partir dos consensos. Então, o diálogo com os múltiplos atores da cidade, o acesso à infraestrutura, como também foram importantes para impulsionar as políticas públicas que, de fato, darão as respostas necessárias para as demandas que foram judicializadas. Então, o processo que se deu até a gente ter essa retirada estratégica, elas foram importantes para começar a impulsionar coisas. Não pensem que a área da fase entrou no Departamento de Regularização Fundiária da Secretaria de Habitação, que agora mudou de nome, em 2009. Não. Ela já estava lá em 1999. Quando a Secretaria foi criada, a área da fase já era uma das áreas do Programa de Regularização Fundiária do Estado. Estava lá, paradinha. E ela estaria lá paradinha se não fosse toda essa movimentação impulsionada por um conflito, que foi o que botou até a área à venda. Então, o Estado não olhou para ela. Oh, você chegou aqui. Não, ela já estava lá. Inclusive, algumas das comunidades que estão ali, elas já eram a ex em função de estarem no Programa de Regularização Fundiária lá de 2001, se eu não me engano. A questão da relação com o Estado, desde as primeiras reuniões do movimento, as propostas de ação buscam a interlocução com o poder público de modo a provocar o Estado para que as políticas públicas se realizem. A questão das respostas que o Estado foi nos dando, ele respondeu sempre de maneira lenta e fragmentada através de políticas públicas que funcionam por ciclos de governos e não atacam os problemas estruturais. ele realiza ações pontuais que não estão necessariamente articuladas a normas, políticas, programas e projetos. Então, pouco dialogo com o planejamento urbano. Então, elas vão indo pipocando e não conseguem criar uma coisa estrutural para aquela área da fase. Agora está. Aí é uma foto que a gente sempre acha muito linda lá. Essa é a segunda foto que nós tiramos lá em cima. O movimento, ele mostra através da sua história de resistência, luta e esperança que são eles, os movimentos sociais, que abrem os espaços necessários para garantir os seus direitos. E que esses direitos são exercidos em um território que se constituiu por uma soma de tempos criadas por eles próprios. Que foi um pouco o que a Jurema falou aqui hoje. É dessa consciência que vem a força para resistir a todas as forças contrárias à sua dignidade e ao exercício da sua cidadania. Aí a gente usa o Morran ali para ajudar aqui para eles a resistência ao outro lado da esperança. Quando a gente fala a eles, a gente não, e do movimento, a gente não pode deixar de... A gente não pode te agradecer várias pessoas que fizeram parte dessa caminhada junto com a gente. A gente tem ali a Cláudia Acesso, a Claudinha do MTST, a Lucimar, a Orlei, que é da lá da comunidade, o Júlio, da Padre Cassique, a Michele, o Seu Darcy, a Tânia, o Jacques Afonso, o Vinícius Galeazzi, a Sofia Cavedon, a Sandra, o Júlio Alte, eu e mais um montão de gente que sempre esteve junto com o movimento. Peço mil desculpas se eu não consegui achar todo mundo ontem, mas eu achei que era importante dar a cara das pessoas que estavam lá nessa história toda, a partir das suas arenas de luta, seja ONG, seja sindicato, seja de forma independente, seja morador, seja na Câmara de Vereadores, tentando fazer com que essa coisa toda andasse. e aí eu termino aqui o que eu trouxe para hoje com relação ao Almoço Santa Tereza. Muito obrigada. Pessoal, nós vamos fazer um intervalo agora de dez minutos e a gente recomeça. Está ok? Obrigada. 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 Obrigada.